E o presidente Lula fez duas indicações nesta segunda-feira, uma para o Supremo Tribunal Federal e outra para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. Quem tem os detalhes é a repórter Gabriela Noronha. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta segunda-feira o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Flávio Dino deve ocupar o lugar de Rosa Weber, que deixou a corte em setembro. O subprocurador-geral, Paulo Gonê, foi o escolhido para comandar a Procuradoria-Geral da República. As duas indicações serão enviadas ao Senado e devem seguir rito parecido. Os indicados passam por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, que também vota as indicações. Os nomes têm que ser aprovados ainda pelo plenário do Senado, com pelo menos 41 votos a favor. Se o Senado aprovar os nomes de Dino e Gonê, caberá ao STF e à PGR definir as datas das posses.